Olá amigos e amigas aqui do canal da Classificarros, eu vou apresentar pra vocês que é uma Spacefox Rolt 1.6 Flex, ano 2010, carro em excelente estado, carro muito novo, vamos olhar daqui ó, já é o farol de dupla parábola, rodas de liga leve, os pneus são extremamente novos, esse aqui é o modelo Rolt, vou mostrar aqui a parte interna pra vocês, vamos lá, carro completíssimo, com retrovisores elétricos, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, ajuste de altura do banco do motorista, aqui você tem a soleira personalizada no modelo do carro, os bancos com grafia diferente, aqui você tem o bordado escrito Rolt, vou mostrar aqui a parte interna pra vocês, o carro vem com câmbio manual de cinco velocidades, ar-condicionado, CD player original com MP3 player, Bluetooth, entrada USB e entrada de cartão, o acionamento do farol de milha, aqui você tem alguns comandos, aqui o comando pro som, e aqui é aumentar e diminuir o volume, e aqui é pra trocar de estação, carro segundo proprietário, ano 2010, você que procura um carro pra sua família, pro seu dia a dia, um carro muito econômico, dá uma olhada aqui ó, na distância entre os bancos também, também é um carro muito espaçoso, você que procura um carro versátil pro seu dia a dia, pras suas viagens, pra suprir toda a sua família, esse é o carro pra você, é uma Space Fox 1.6 Flex, ano 2010, vou mostrar aqui o porta-malas pra vocês, um excelente porta-malas, ótima abertura, dá uma olhada aqui ó, torra ainda com a lacração de fábrica, o carro muito bem tratado, você que procura um carro completo, esse é o carro pra você, uma Space Fox 1.6 completa, carro com rodas de liga leve, CD player original, comandos de som no volante, ajuste de altura do banco do motorista, ar-condicionado, vidros e trapas elétricas, o carro está vindo aqui na Classificarros, você pode entrar em contato conosco pelo telefone 19-324-36665, ou acessar o nosso site www.vocedecarro.com e tirar suas dúvidas com um de nossos consultores. É, meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. Tchau, tchau.